A neve por aqui. A torcida não se intimidou com o tempo e veio para o estádio apoiar o seu time. Não sei se eles estão cantando para espantar o frio ou para empurrar o time. Provavelmente as duas coisas, né? Tomara que a cantoria funcione e a gente tenha um jogo bem movimentado. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. E para quem não percebeu, a ação já começou. Chutão para frente. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Vem a batida. Jogou para o lado em que estava virado e pôs homem na casa. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio para poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim. Rodrigo. Perdeu o equilíbrio e a jogada. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Que azar! Imagina só se ele fura essa bola. Bola enfiada entre a marcação. A defesa chegou forte em cima dele. O juiz marca a pênalti. E é pênalti! Que beleza, hein? GOOOOOOOL! Gol de pênalti! Bateu com convicção. É, e foi por pouco. Quase que o goleirão pega, hein? O cara comemora e se alivia por ter feito o gol. Pra mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Tentou o passe. O assistente já apontou ali. Posição avançada. Impedimento. Mandou lá pro ataque. A metida de bola pra frente. Meteu a bola pra frente. Tomás Bastos. Recebeu o passe. Lucas Lima. E o time parte em contra-ataque. Vem o passe. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É ótimo ir para o vestiário, tendo feito um gol no finalzinho do primeiro tempo. Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Tem dom, tem talento, tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo. Aí fica mais fácil pra fazer um gol com muita tranquilidade. Pra quem sabe finalizar, pra quem sabe concluir e executar jogadas como essa. A pita ao árbitro, fim da primeira etapa. 1 a 1 é o placar do primeiro tempo. Começou o segundo tempo, a bola está em jogo. Procurou alguém ali na frente. Ali no meio da área não tinha ninguém. Não deu em nada a tentativa. Lançamento por entre a defesa. A batida! Salve o goleiro! Bato difícil! Do jeito que deu, ele tem que ter. Do jeito que deu, ele tem que ter. Voltou muito, voltou pra ajudar a defesa. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, crujar, pensar, é fundamental pro jogador moderno pra ele tentar ser mais versátil e mais contrário. Lucas... Está em boa posição! Lucas... Jogou a bola lá pra frente! Está certo, ter a posse de bola do jeito que está é bom, mas também tem que atacar, hein? Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Bola pra fora! O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. É, quando o gás acaba não tem jeito, é por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. Olha a batida! Conseguiu afastar o perigo. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Jogo aberto! Tudo indefinido por enquanto, hein? É, Milton, parece que hoje a torcida só vai poder comemorar quando acabar o jogo. Bola enfiada pelo... Vem a batida! Grande defesa do goleiro! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Ganhou por cima de cabeça! Opa! Que cabeçada foi essa, hein? Que beleza! Já estamos nos acréscimos. Falta muito pouco. A metida de bola! Vai meter para o gol! Não vai acontecer mais nada. O Juiz está encerrando a partida. Os dois times lutaram, correram, buscaram o gol para tentar a vitória. Ninguém conseguiu a vantagem. O empate foi mais justo. Algum comentário sobre a partida de hoje? Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas, um empate, um pontinho assim, não é ruim. E assim, meus amigos, vamos colocando um ponto final nas transmissões desta tarde. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve conosco, e também a quem nos acompanhou. Até a próxima, Milton! Até a próxima, pessoal! Vamos comer! E aí Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí